Com um percurso fortemente ligado à arte urbana, Edis One sempre se definiu como um artista de causas e de sonhos. A Extinction junta o sonho à causa em mensagens de arte na forma como mais gosta de se expressar. Eu trabalho com uma ferramenta que é a arte urbana, que é um grande poder de comunicação. Agarrei aqui esta parte do poder que a arte urbana tem para sensibilizar as pessoas através da pintura de murais numa primeira parte do projeto Extinction, depois a segunda parte que é a marca de roupa. Além dos murais, a Extinction Art Project passou a ter o lado 100% streetwear que reflete tudo o que Edis One representa enquanto artista. Eu sempre tive a ideia de querer ter uma marca de roupa e é uma maneira de as pessoas vestirem o Extinction, vestem a causa. As peças de roupa são assim uma nova expressão da arte de um artista ligado às causas animais, de design exclusivo e de reflexão. O logotipo em si é feito cá em Portugal, numa gráfica cá em Portugal e o logotipo tem uma história interessante. Foi em outubro do Admel, fiz um safari no Quénia, grafei este elefante que está representado no logotipo e depois daí desenhei-o. Tinha um logotipo anterior, mas depois nasceu esta nova marca. As receitas revertem a favor da organização Sem Fins Lucrativos, que tem um papel ativo na preservação de espécies, florestas e habitats. Tinha um logotipo, que tem um papel ativo na preservação de espécies, florestas e habitats.